Já cansado do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando, para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu e eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas minhas coisas que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais, Jesus me deu A família está unida, Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Nosso inimigo está caído, já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar pesado, clame por mim, se estás desanimado, chame por mim, se precisas de descanso, chame por mim, estou pronto sempre pra desocorrer, se a luta te sufoca, clame por mim, para tudo tenho uma solução, repreendo o inimigo, mando embora, vou te abençoar agora, tem vitória em minhas mãos, eu sou o teu amigo a toda hora, eu resolvo tudo agora, ninguém pode me vencer, eu dou, eu tiro, faço o que eu quero, vem a mim eu te espero, dou a bênção pra você se a noite está travada, chame por mim, tua vida está confusa, chame por mim, tenho toda autoridade, posso agir, tua casa está em luta, clame a mim, se quiser ficar curado, chame por mim, depressão, qualquer doença vai sair, estou aqui, vou resolver o teu problema, vou te tirar desse dilema, pode confiar em mim, eu sou o teu amigo a toda hora, eu resolvo tudo agora, ninguém pode me vencer, eu dou, eu tiro, faço o que eu quero, vem a mim eu te espero, dou a bênção pra você eu sou o teu amigo a toda hora, eu sou o teu amigo a toda hora, eu resolvo tudo agora, ninguém pode me vencer, eu dou, eu tiro, faço o que eu quero, vem a mim eu te espero, dou a bênção pra você e aí não 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 Tchau, tchau Quem glorifica tem muita bênção pra contar Eu sou assim, dou glória no Cristo sem parar Para ser vencedor, tem que dar um glória É o segredo que o gente tem em sua mão Quem glorifica transborda, sempre na unção Quem tem, meu Senhor? Vive na glória 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 Vive na glória 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 Vive na glória Diga glória Glória Exalta ao Senhor Diga glória Mais alto Mais glória Pra ser vencedor Diga glória Glória Exalta ao Senhor Diga glória Glória Teve glória Exalta ao Senhor E glorifica tem muitas bendiciones pra contar Eu sou assim, dou glória Para que se espara Para ser vencedor Tem que abrir a boca e dar um glória É o segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica, transporta Sempre na unção quem teme é o Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga a glória Glória, glória, glória Vem salva o Senhor Diga a glória Glória, glória, glória Glória, glória Pra ser vendedor, diga glória Mais alto, mais alto E salva o Senhor, as crianças Os jovens, os velhos Pra ser vendedor, diga glória E salva o Senhor, diga glória Pra ser vendedor Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo tava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje livre estou 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 Vai haver milagre Milagre vai acontecer Hoje livre estou 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 Hoje Hoje Continuando o caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso ele manda eu Um bom talento teu a mim Eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua letra comigo está Não vou temer Eu vou te ajudar Do pecado, minha vida destruída Alguém me entregou um folheto escrito assim Que adianta ao homem grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma é tão ruim É melhor viver com Cristo, hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias tão chorando, para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu e eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas as minhas coisas que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais, Jesus me deu A família está unida, Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído já a perder Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Lá no céu morar Lá no céu morar Se o teu fardo está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Manda embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Se a luta está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão, qualquer doença vai sair Estou aqui, vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Meu grita de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu canto em Salvador Quando amanhece eu sinto Eu sinto Eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece eu sinto O seu amor O seu amor Vou ver o meu Jesus O seu amor Quando amanhece eu sinto A sua mão sobre mim Quando amanhece agradeço O seu amor sem fim O mundo é tão cruel Eu quero ir pro céu Deus mandou eu vir aqui nesse lugar E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas E todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre vai haver Milagre Milagre vai acontecer Milagre vai haver Milagre Milagre vai acontecer Hoje eu quero ver Você glorificar Só assim Deus vai realizar Uma grande obra No teu coração Tem milagre Hoje meu irmão Milagre vai haver Milagre Milagre vai acontecer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sigo as ordens que Ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dEle todo o meu querer Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso Ele mandarei Um bom talento deu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir? Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Tenho buscado Tua fase, Senhor, me humilhado a Ti, tempestade estou enfrentando, mas eu vou até o fim. Meus inimigos criticam e dizem que eu não vou resistir. Tudo entrego em Tuas mãos, ó Senhor, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Eu estou precisando de Ti, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Eu estou precisando de Ti, abra a porta pra mim. Sei que a luta faz parte, Senhor, da vida de um cristão. Até Cristo lutou pra vencer, pra nos trazer o perdão. Eu não mereço ter nada, Senhor, dá-me Tua graça, enfim. Mas por causa dos meus inimigos, abra esta porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Eu estou precisando de Ti, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim. Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor Abra a porta pra mim Eu estou precisando de Ti Abra a porta pra mim Obrigado, Deus Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo, trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família e começo agora Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu converto mais nações, eu sou o rei da glória Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glória, glorifica, 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 glorifica Missionários capacito pra ganhar o mundo Quando falo eu garanto, sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra ganhar seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber o poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, não pare de glorificar Glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, manda glória, manda glória 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 Meu barco balança, de um lado pro outro, mas eu não caio. A noite é escura, a prova é dura, da obra eu não saio. Jesus me avisou, que eu ia passar, por tribulação. E em meio a luta, eu sinto sua graça, e plena unção. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas, me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Se eu não reclamar, a vitória é certa, Deus me promete. Jeju e oro, às vezes eu choro, e Deus não me esquece. Se vou sucumbir, clamo pelo nome do Senhor Jesus. Que envia um anjo, e a escuridão, transforma-se em luz. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas, me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Eu venço esta batalha, o meu Jesus não falha. Me guarda com o amor, nasci para vencer, sou mais que vencedor. Ainda que as ondas, me tentem afogar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Jesus está no barco, levanta sua voz, faz tudo acalmar. Jesus está no barco, faz tudo acalmar. Jesus está no barco, faz tudo acalmar. Jesus está no barco, faz tudo acalmar. Eu decidi mudar, para melhor viver. Foi bom o meu pensar. Para poder vencer. Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo tava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Oh Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou A cruz para mim foi preparada A dor que eu já suponei Coroa de espinhos Em mim Em mim puseram Nem mesmo assim Eu reclamei Soltaram Soltaram Barrabás E me prenderam As noites As noites Escargios Sofri a mim Morri 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 Mas ao terceiro dia A morte eu venci Morri Na cruz Na cruz Morri Morri Crucificado Crucificado Só pra Salfar O pecador O homem O homem O homem Viu Que não me amava Mostrei Meu grande amor Eu sei Que o homem É muito frágil E a cruz E a cruz Não pode Suportar Por isso Desci Só pra morrer Pro meu amor Demonstrar Agora Quero salvar O mundo Que sofre A curas E aflições Guardar Os servos Que me recebem Dentro Dos corações Na cruz Morri Crucificado Só pra Só pra Salfar O pecador O homem Viu Que não me amava Mostrei Meu grande amor Mostrei Meu grande amor Meu grande amor É É Que não me amava No capítulo 6, nos versículos 9 e 10, lemos o seguinte. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não subas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Amém. 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 até quando até quando não vingará o nosso sangue vinga o nosso sangue até quando vinga o nosso sangue ó Senhor vinga o nosso sangue ó Senhor vinga o nosso sangue vinga o nosso sangue sim até quando não vingarás o nosso sangue até quando Senhor até quando até quando até quando até quando até quando Senhor até quando o 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